Até agora, 87 mil pessoas tomaram a vacina contra a gripe aqui em Goiânia, mas a meta está bem longe. Pelo menos 500 mil pessoas precisam ser vacinadas. A Prefeitura apela para que as pessoas procurem os postos. No próximo feriado, dia 1º de maio, que cai numa segunda-feira, tem plantão em três locais para atender os grupos prioritários. Goiânia hoje registra três óbitos confirmados pelo vírus influenza. E o que a gente observa é que no ano de 2022, a cobertura vacinal não atingiu o nível esperado. Nós atingimos apenas 62% da cobertura vacinal, onde a meta era 90%. E aí, o que a gente solicita à população? Que a vacinação é a prevenção, não esperar que ocorra algum óbito para que procure esse grupo contemplado possa receber a sua imunização. Nessa próxima semana, estaremos com 74 salas de vacina à disposição da população. No feriado, dia 1º de maio, continuamos com as três salas abertas em regime de plantão, que é o Centro Municipal de Vacinação, o Urias e o Cais do Jardim América. E a gente continua contando com a presença da população. Isso aí, gente, a vacina salva vidas.